E ontem foi dia do padroeiro de Pirapora, São Sebastião. Durante o novenário teve a realização de missas, show de prêmios, barraquinhas e música ao vivo. Ontem teve o encerramento das atividades com a celebração de missa no centro de convenções e em seguida uma procissão até a igreja da matriz. Veja na matéria. Dia de muita oração. Espírito Santo, amém. Além das orações, louvores foram cantados pelas ruas com representantes da igreja católica e da população. Ontem foi comemorado o dia de São Sebastião, padroeiro da matriz e da cidade de Pirapora. Depois da santa missa que aconteceu no centro de convenções, os fiéis do santo saíram em procissão pelo centro da cidade, em direção à matriz. Milhares de fiéis formaram uma imensa fila, onde poderam louvar e orarem pelo santo. E uma multidão de fiéis de São Sebastião está descendo neste momento aqui para o parque do centro de convenções, onde está todo mundo reunido para essa procissão que vai até a matriz de São Sebastião. Todos com muita fé começaram a procissão, rumo à matriz. Pessoas com imagens, camisas religiosas e terços em mãos participaram de um momento de festa para a comunidade. Essa passeata significa a nossa admiração e veneração que temos pelo nosso santo São Sebastião. Como no Rio de Janeiro também faz essa veneração do santo São Sebastião e nas demais paróquias também tem seus santos respectivos de cada paróquia. E hoje acontece o dia de São Sebastião e fazemos essa honra, essa veneração e admiração pelo nosso padroeiro. Os fiéis falaram sobre este momento para eles e eles garantem que fazem por amor e gratidão. Significa o padroeiro de Pirapora, que todo mundo tem fé. Aí, toma aí, rezando junto, gratidão. A senhora crê em São Sebastião? Muito. Tem fiel que é devota de São Sebastião, como dona Dalva, que falou o que significa o santo na vida dela. Significa tudo, né? Além de São Sebastião ser um santo guerreiro, padroeiro de nossa cidade. Não só de nossa paróquia, mas de nossa cidade. É um dia especial? Um dia muito especial. Muito especial. Porque, além que ele foi um mártir, né? E também ele é padroeiro de nossa cidade. Ele é o defensor da peste, da guerra, da fome, né? De tudo, de tudo. Tu quem pensar que de bom, São Sebastião está aí. Acompanhado de Nossa Senhora, que eu sou devota de Nossa Senhora, né? Para nós, cristãos católicos, né? Nós reverenciamos aos santos. Então, o santo hoje, que é o santo São Sebastião, nosso padroeiro, a gente pede a ele que interceda a Cristo por todos nós, cristãos, para que nós possamos, através da vida dele, da sua entrega a Cristo, que a gente possa imitá-los, para que a gente possa chegar cada vez mais perto do nosso Deus, do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Para o ministro da Eucaristia, este é o momento de continuar uma missão, dada por Deus. Esse momento, para o cristão, significa o seguimento, o seguimento de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não deixou o ensinamento, deixou para os apóstolos, e daí para todos os santos e para todos os cristãos. É como Jesus falou, né? Que as portas do inferno jamais prevalecerão. Tu és Pedro, falou para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ti. Então, esse é o seguimento, o seguimento do ensinamento de Jesus Cristo a todos os cristãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?